Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Pelo jogo 2x0 e agora vão decidir em Porto Alegre quem passa pra enfrentar o Palmeiras. Vamos direto então pra São Paulo, agora pro Pacaembu ao vivo. Lá estão nossos companheiros que contaram muito bem contada a história dessa classificação heroica gigante do Grêmio sobre o Palmeiras. Nivaldo Prieto, PVC, Paulo Vinícius Coelho. Boa noite, companheiros. Boa noite, Ilan, Pascoal, pessoal ligado no Central Fox. José Ilan, você disse o seguinte, mostrou aí os gols da vitória do Grêmio e falou olha, o Grêmio teve a tranquilidade e não passou sustos. Foi mais ou menos isso que você disse. E na verdade teve uma bola perigosa. Ainda no primeiro tempo foi aquela chance com o Willian. Aquela bola na trave. E depois o Palmeiras não levou mais perigo. Teve toda não tranquilidade. Mas o futebol suficiente pra chegar com sobras na classificação do time do Grêmio. Teve dois gols perdidos pelo Willian no final do primeiro tempo. E por isso também o Filipão tirou o Willian. Pra colocar o Davidson. Só que o Filipão já tinha cansado do Davidson. Já fazia tempo que ele tinha desistido do Davidson lá em Mendoza. Quando colocou o Borja, tava claro isso. E ele hoje voltou com o Davidson porque ele queria uma presença diária. Só que a bola não chegou na área. Como ele se analisou dentro da área duas vezes. O Grêmio, na terceira semifinal consecutiva, ele não é um modelo só de estilo de jogo. Que o Renato tem falado sempre. Ele é um modelo de saber o que quer, como clube. O Grêmio teve o maior faturamento do futebol brasileiro no ano passado. 57 milhões de reais de superávit. Sendo que ele não tem nem a quinta maior receita. Pois é. O Palmeiras e o Flamengo tem receitas maiores. E o Grêmio tem um superávit maior. Porque o Grêmio faz jogador do estilo que ele deseja. Constrói times que se sucedem. E que se classificam pela terceira vez seguida pra semifinal da Libertadores. Vem de alguns jogadores e repõe rapidamente. E tá de novo na semifinal. É verdade. O Edmundo até citou alguns nomes aqui. Como é que chega? Como é que aparece? O Mateuzinho. Uma grande revelação. Vai lá na base e vai buscar. Já já o Edmundo fala sobre o PP. Que também entrou na partida de hoje. Vamos fazer o seguinte. Everton falando no microfone. Fox Sports logo depois do jogo. Vamos lá. A gente sabia da dificuldade do jogo. É um jogo muito difícil. Assim como a equipe do Palmeiras fez um bom resultado lá. A gente sabia que tinha tantas condições de vir aqui e reverter. Então a gente conversou. Até falamos ali no vestiário que chegava a surpreender a nossa tranquilidade. Antes da partida. A gente conseguiu nosso elenco. É um elenco que vem conquistando títulos aí. Nesses três anos aí. É um elenco bem cascudo. Apesar de ter bastante jovens. Mas todos com experiência de disputar decisões. A gente sabia que isso é um jogo muito difícil. E tinha tantas condições de reverter. Acabamos sofrendo o gol ali. Mas logo depois. O Grêmio empate. Creio que isso ajudou esse gol bem cedo. Logo depois de ser tomado o primeiro gol. A gente conseguiu nos controlar bem a partida. Sofremos um pouquinho ali. Mas é assim. O Grêmio. Às vezes a gente sofre. O professor procurou passar muita tranquilidade para a gente. A gente sabia. Como eu falei. Tudo muito difícil aqui. A gente veio com um retrospecto negativo. Quanto a equipe do Palmeiras aqui em São Paulo. Mas a gente reforfiava na força do nosso grupo. Um elenco bem qualificado também. É o que a gente provou isso hoje aqui. Só comemorar agora. Agora é comemorar. Descansar aqui. Virar a chavinha agora. Porque sábado já tem um jogo difícil aqui também. Com a equipe de São Paulo. Bom, está aí o Everton. Autor do gol de empate. Como ele chega com rapidez. E a convicção. Para definir aquele lance. Que nós mostramos. Você vai ver mais vezes aí. Everton. O Everton chegou a falhar naquele lance, não? Na finalização? No primeiro gol? É. No primeiro gol. Ah, o Everton goleiro do Palmeiras falhou. Falhou, né? Para mim o Everton goleiro do Palmeiras falhou no primeiro gol. Gol marcado pelo Everton Cebolinha. E para mim o Luan falhou no segundo gol. O Filipão chamou o Thiago Santos para dizer que ele tinha que ter feito a falta. Foi a impressão que deu aqui de cima. Porque o Everton dominou e saiu. O Everton Cebolinha dominou e partiu. Rabiscando. Quando o Palmeiras deu conta. Estava na frente do Everton goleiro do Palmeiras. A bola sobrou. O Alisson fez o gol. É. Foi o segundo gol do Alisson. E com relação às mudanças, né? A gente falando aqui das virtudes. O que fez de certo o time do Grêmio. E com relação ao time do Palmeiras. As mudanças que aconteceram no Palmeiras. Eu não gostei da, entre aspas, punição ao Willian. O Filipão pode dizer se foi uma punição pelos gols perdidos daqui a pouco na entrevista coletiva. Eu não gostei. Por quê? Pela incoerência em relação ao Daverson. Eu entendo que o Filipão queria um homem de área. Só que o Daverson não conseguiu matar uma bola. E em Mendoza, o que se dizia na comissão técnica, era que a comissão técnica não aguentava mais o Daverson por essas bolas. Batia na canela e voltava. Então, por que então, se era para ter um homem de área, por que não então o Borja, que tinha feito gols nos dois jogos das oitavas de final contra o Godoy Cruz. As alterações do Renato foram sempre procurando ser mais certeiro no contra-ataque. Ele se irritou, na minha opinião, com razão, com o contra-ataque que o André demorou para soltar o Everton. O Everton ia sair na cara do gol. Podia ser o terceiro gol. E aí, pouco depois, ele tira o André e coloca o Pepe. Não foi mais certeiro no contra-ataque, mas a intenção era essa. Pois é, a entrada de Rafael Veiga. O Veiga veio para tentar melhorar a saída de bola. O Bruno Henrique não tem a criatividade que o Veiga poderia ter. O Veiga fez uma partida na nota 6. Ele entrou aos 26 no segundo tempo. Jogou 20 minutos mais nos acréscimos. Não transformou o jogo, mas não é culpa dele. Ele entrou para tentar clarear um pouco mais o primeiro passe no lugar do Thiago Santos. Edmundo até chamou atenção para isso. Que o Thiago Santos foi jogar mais lá dentro para parar o contra-ataque. Estão preparando a sala de entrevista. O Renato Portaluppi já chegou para conversar com a imprensa. Daqui a pouco começa a entrevista do Renato Portaluppi. Enquanto isso, dá tempo de você falar... Não, não dá mais tempo não. Começa a falar então o Renato Portaluppi. Vamos acompanhá-lo. Em qualquer lugar. Então, o que está certo não se muda. Eu não vou mudar um esquema. Não vou mudar minha equipe. Porque, de repente, o resultado de uma partida não veio. Se for assim, a cada partida que a gente não vence, eu tenho que mudar o esquema do jogo. Nós temos um esquema que praticamente dura quase três anos. Tem dado certo. A confiança total no meu grupo. Eu sempre falo para eles que isso aqui é Grêmio. E ter que pensar grande foi dessa maneira que, quando eu cheguei no Grêmio em 2016, eu coloquei na cabeça deles que o Grêmio tinha todas as condições de competir e ganhar. E no momento que você pensa grande, você tem que jogar como gente grande também. E é dessa forma. A gente sempre respeitou o Palmeiras.